Voltou para o lugar dela? É sério, olha lá. Ela está com ciúme do bambu, você acredita? Nós saímos do bambu e ela veio. Mas, gente, essa não é sua casa não, filho. Você tem curral, você é louca? Você está com ciúme, princesa do bambu? Vamos embora com nós lá? Vamos para lá? Oi. Oi. Olha lá. E aí vem atrás mesmo, olha. Está vendo? Mas eu não quis pegar não, eu peguei um carral que andava mais. Olha lá, está com ciúme do bambu. Mas, gente... Você está com ciúme do bambu? Olha lá.